Olá pessoal, hoje começa o Tomorrowland Brasil 2015, estamos aqui no Parque Maeda em Itu e está super legal, já estou no backstage, ainda estou montando alguns palcos e tudo mais, porque hoje na verdade a festa é aqui, no Dreamvilly, que é o acampamento do pessoal que vai ficar todos os dias aqui na Tomorrowland. Tem muita farra e é super legal, a gente começou a filmar aqui um pouquinho do pessoal entrando, você vê o pessoal entrando cheio de barracas, carregando pacote de cerveja, água, um monte de equipamento e está super legal, tem gente do mundo inteiro. A gente veio com a imprensa internacional, então só no caminho a gente já conheceu bastante gente diferente e esse é o clima todo do festival. Não deixem de acompanhar o Fashion Free Song em todas as redes sociais, a gente já vai entrar aqui no Dreamvilly porque a festa está começando agora. Pessoal, eles realmente constroem uma cidade aqui no Dreamvilly, é uma vila mágica, realmente super legal, tem padaria, tem barbearia, tem os caixas, tem um monte de lugares para comer, você pode comer massa, churrasco, uma infinidade de tipos de comida. E para lá tem um mercado super legal com uma curadoria feita bem especial pelo pessoal do Mundo Mix. Tem várias lojinhas, você pode comprar headbands, tem roupa, tem de tudo, tem inclusive também uma farmácia. E para esse lado daqui mais para frente a gente vai ter a área das barracas e para cá os chalés e aquelas barracas suspensas que é um tipo de acomodação um pouco mais legal, mais diferente mesmo. E aqui na Tomorrowland a gente não usa dinheiro de verdade, nós usamos os tokens, que a gente troca nos caixas e são algumas moedinhas que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, porque eu ainda não troquei os meus. E é muito legal que é o dinheiro da festa aqui. É praticamente um mundo totalmente diferente, um mundo novo e está muito legal, então vem comigo descobrir tudo sobre o Dreamvilly aqui na Tomorrowland Brasil. Aqui para a direita fica o Dream Lodge, são algumas barracas suspensas muito legais e para cá o chalé que a gente vai mostrar tudo para vocês. Aqui é uma área um pouco mais VIP, mais exclusiva da Tomorrowland com acomodações mais legais, tem também um restaurante, é super bonito, é uma área bem diferente daqui do evento do festival. Pessoal, a noite caiu e esfriou bastante, eu já coloquei até uma outra blusinha, um casaco por cima, porque realmente acaba fazendo muito frio aqui na Tomorrowland quando cai a noite. E também é a noite que dizem que saem todas as criaturas mágicas em Tomorrowland e a festa realmente começa. A gente está indo lá para o palco principal daqui de dentro da Dreamville, que é onde está rolando a festa The Gatery. Está rolando a tarde toda, mas é agora que a festa vai ficar mais quente. Então vem comigo curtir cada minuto dessa Tomorrowland Brasil. Gente, dá para saber quem é gringo pela roupa. Quem está de shorts e gata é gringo. Quem está de calça é brasileiro. Sim! Brasileiro! Quem está de forma? Quem está de forma? Quem está de forma? Em conven 크 ground. Quem está de forma? Quem está de forma? Quem está de forma? Quem está daav продada junto a dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Principalmente para quem está hospedado aqui em Greenville, mas para a gente o dia está terminando hoje e amanhã tem muito mais pro Lens. Um beijo e tchau.